Bom dia, tudo bem? O passo a passo de hoje é uma peça, não sei qual peça, é um bloco de patchwork muito fácil de fazer, mas que dá um efeito muito legal, muito interessante. O que a gente vai precisar? De dois quadrados, tá? Eu tô botando bem contrastante pra mostrar pra vocês as possibilidades, tá? Dois quadrados, de qualquer tamanho, 10 por 10, 15 por 15, que é o nosso caso, e aí o tamanho que tu quiseres, tá? O que que acontece se eu pegar o direito de um com o direito do outro? Eu vou juntar os dois bem certinho, tá? Vou alfinetar aqui, vou alfinetar todo ele, tá? Então, tu vai precisar de dois pedaços de tecido, dois quadrados, tá? Isso é pra você que é iniciante, tá? Nós já temos alguns blocos bem fáceis aqui no canal, e esse é pra quem é iniciante, tá? Ó, tá? O que que a gente vai fazer? Nós vamos costurar tudo em volta, e vamos ver o que vai dar? Vamos lá! Ó, dois aqui, e vamos passar uma costura no pé de máquina todinho, fechando esse quadradinho, tá? E vamos fechar tudo. Deixo aqui, e posiciono, aqui. Se eu ver que sobrou tecido, como no meu, eu venho e dou mais um pontinho. Volto, vamos de novo. Mas temos que ter fechado isso aqui. E aí, costuramos. Vamos tirar esse excesso de linha daqui. Tirar os alfinetes, desligo aqui. Ó, tá? Deixa eu virar pra cá. Tá tudo costurado, tudo com pezinho de máquina, certo? Agora nós vamos vir aqui pra placa. Deixa eu vir pra cá. Deixa eu posicionar vocês aqui certinho. Esse eu consigo. Deixa eu puxar minha cadeira pra cá. Vocês estão vendo? Eu vou botar o lado claro pra cima. Na, a régua, bem na quina aqui, ó. Bem na, bem na emenda das costuras, tanto em cima, quanto embaixo, tá? Bota bem. Eu vou levantar pra fazer, fica mais fácil. Aqui e aqui. E vou passar o cortador, tá? Ó. O meu eu passo mais uma vez, porque ele não tá muito bom. E vamos cortar agora nesse sentido aqui. Então, eu vou virar a minha placa. E vou posicionar de novo aqui. Deixa todo mundo juntinho de novo, pra não dar diferença. Assim, ó. Canto com cantinho, canto com canto, tá? E corto de novo. Pronto. Aqui ficou uma pontinha, eu corto com a tesoura, ó. Não tem, porque aqui tá cortado. Ok. Vira, vamos por assim. E aí fica mais fácil pra eu mostrar pra vocês. E aí eu tenho quadradinhos. Quatro quadradinhos. Estão vendo? Ó. Muito rápido. Muito fácil. Certo? Aí nós temos que tirar essas pontinhas aqui. Eu vou pôr... Eu não vou abrir a costura. Eu vou deixar minha costura tombada, tá? Ó. Vou tombar todas as costuras. Tombar a costura e deixar ela pra um dos lados, tá? Vou deixar pro lado amarelo. Porque a qualidade desse tecido é muito superior à qualidade desse tecido. Esse tecido, pra quem me acompanha, sabe que veio lá da China. A qualidade dele não é boa. Então, ó. Abri a costura. Vou tirar essa pontinha. Tem que tirar essa pontinha aqui, ó. Essa pontinha aqui, tá vendo? Aqui, ó. Então, a minha linha tá aqui, né? Olha ali, ó. Eu vou cortar bem retinho a minha linha. Ó. Mesma coisa eu vou fazer desse lado. Então, tem que fazer nas quatro pontinhas. Outra. Sempre deixando o mais retinho possível, né? E o último quadradinho. Agora, existe mil possibilidades da gente emendar isso aqui, né? Eu vou colocar uma aqui e eu vou mostrar pra vocês. Olha só, existe mil possibilidades de montar esses quatro quadradinhos que a gente fez. Essa é uma possibilidade. Uma seta pra cima, uma seta pra baixo. Posso pôr todos os meus amarelos para baixo, para o centro. Convergendo, né? Convergindo pra dentro. Posso pôr todos os meus pretos pra dentro. Também fazendo um outro desenho. Ok? Ó. Posso pôr eles assim, ó. Dois pra cima. Um outro desenho. Boto três pretos aqui e três amarelos aqui. Então, existe muitas possibilidades. Pode-se fazer assim, ó. Esse, depois esse. Agora vem o preto. E agora vem o amarelo. Ó. É outro desenho. E aí, tu vai criando, tu vai misturando. Tu imagina isso aqui, tu multiplicando isso aqui, vários. E cada um, tu fazendo um desenho. Então, agora eu vou escolher o desenho que eu quero fazer. E vou costurar e venho pra mostrar pra vocês. De todas as possibilidades que tem, eu vou fazer esta possibilidade. Os pretos pra fora e os amarelos pra cima. Eu vou costurar e venho mostrar pra vocês. Nós vamos juntar primeiro este com este. Depois, este com este. A gente forma uma fila aqui e uma fila ali. Depois a gente costura os dois. Já costurei a primeira linha. Já costurei a segunda. Então, agora eu vou costurar esta por esta, tá? O que que a gente tem que cuidar aqui? Esta costurinha aqui. Tem que encaixar com esta costurinha aqui. Eu vou juntar aqui, já... Ó, juntei bem na costura. E nesse pedacinho aqui, eu botei cinco alfinetes. Não se desespere. Não tenha vergonha de botar alfinete pra costurar. Não tem importância. Bota quanto for preciso. O importante é juntar esta costurinha aqui. Junta primeiro esta, depois tu bota pra cá. E depois tu bota pra lá. Vamos costurar? Meninas, vocês estão começando. Tem dúvida em costurar? Olha como é que eu faço. Eu começo... Quando eu comecei a costurar, eu fazia assim. Eu costurei do meio pra cá. Agora, eu vou virar e vou costurar do início desta costura pra cá. Não tem problema nenhum. Vai ficar bom igual até que tu pegue prática. Meninas, eu vou passar. Primeiro eu vou... Deixa eu passar aqui pra não ficar batendo essa minha... Ó. Eu vou assentar a minha costura aqui. Mesma coisa do outro lado. Ó. Eu vou assentar ela aqui. Tá? Bem. Agora, eu vou abrir. Eu não vou abrir aqui no meio, tá? Deixa eu ver se vai ficar. Se tu sentir que aqui no meio, ó. Deixa eu virar assim. Se tu sentir que ficou grosso, tu abre a tua costura. Se não, não precisa. Pra um lado. Pro outro. Vou atrás. Faço de novo. Bem certinho. Pronto. Deixa eu desligar meu ferro. Deixa eu mostrar pra vocês. Vocês estão vendo que não está retinho. Então, agora é a hora de refilar. A gente traz a placa de volta pra cá. E vamos refilar. A gente vai medir o tamanho que ficou. Vou cortar com 17. Então, vou medir aqui. Meninas. O meu ficou 17 e uns quebradinhos. A minha régua é de 15. O que que eu faço? Eu cortei um lado, deixei reto. Botei reto aqui, botei reto. Reto aqui, reto aqui. Aí, o que que eu faço? Eu faço assim que pra mim é mais fácil, tá? Pode existir outras maneiras. Eu faço uma marcação no meu tecido. 15 e 15. Eu quero que fique com 17. Eu corro a minha régua 2 centímetros pra lá. Me baseio lá no clarinho, porque eu tô vendo. Aqui tá reto. Aqui vai tá reto. Tem que ficar reto, tá? Ó. Posicionei no 2 aqui, aqui. Eu vou tirar esse pedaço aqui. Não sei se eu fiz me entender. Qualquer dúvida, vocês deixam nos comentários que eu respondo. Agora, vamos confirmar aqui. Olha aqui, meninas, ó. Olha aqui, beleza. Minha régua é de 15, tá? A largura dela aqui é 15. Então, aqui, ó. Tenho 17. Aqui tá o 18. E o 20 tá aqui, tá vendo? 17. Então, aqui fechou. Agora, eu vou botar pra cá. E vou medir também. Deixa eu posicionar aqui. Olha ali. O 17. Tá vendo? Aqui, o 17. Que meninas, ó. Botei bem na pontinha ali. Deixa eu ajeitar aqui pra mostrar pra vocês. Ó. 17. 17. E... E... 17. Então, formou um quadradinho de 17 por 17. Nós começamos com dois quadrados de 15. Transformamos em quatro quadradinhos. E ficamos com um quadradinho de 17 por 17. Então, esse bloco aqui, eu vou deixar ele junto com aquele bloco que eu fiz ali, ó. Lembra? Vocês lembram desse bloco da tulipa? E depois a gente monta alguma coisa. Olha que peça linda que ficou isso aqui pra fazer uma necessaire. Pra fazer uma bolsa. Pra fazer o que você quiser. Se tu botar nesse sentido, dá um jeito. Se tu botar nesse, dá outro. Tá? Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Foi feito com muito carinho. Pensando em quem tá iniciando. Vale a pena. É, tu olha isso aqui, tu enche os teus olhos. Eu tô com a minha concha aqui, que hoje ainda tem que terminar de costurar. Espero que vocês gostem. Eu vou virar a cama só um pouquinho. Oi, gente. Só finalizando, então, esse vídeo de artesanato. De passo a passo desse bloco. Eu não sei o nome desse bloco. Se alguém souber o nome, alguém encontrar, quiser deixar pra mim, eu vou ficar bem feliz. Olha que peça linda que ficou. Ficou muito bonito, né? Ficou muito legal. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Que vocês aproveitem. Eu estou aqui no quarto, que tá mais clarinho. Tem um solzinho muito gostoso. Então, era isso. Espero que vocês gostem. Aproveitem. Se vocês quiserem fazer a peça e quiserem me marcar, eu tenho o Instagram, SoninhaPetwork. Ou quiser deixar algum comentário, porque no vídeo eu vou ficar bem, bem feliz. Se inscreva no canal. Venha conhecer. Tem muita coisa bonita. Venha me conhecer. Venha conhecer um pouquinho da minha história. Um pouquinho da minha vida. Das coisas que eu faço. Tá bom? Obrigada. Se você chegou nesse canal agora, seja bem-vinda. Seja bem-vindo. Muito obrigada por todo o carinho e por toda a atenção. Beijo. Fique com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.